A partida agora, a festa vai começar E aí, vem cá, vem cá, só lança o pessoal, só bravo Ei, 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 sobe esse maluco Eu não sou o primeiro da brincar, só bota a minha mulher Mas eu não sou o primeiro da brincar, só bota a minha mulher Eu não sou o primeiro da brincar, só bota a minha mulher Eu não sou o primeiro da brincar, só bota a minha mulher É que eu não sou, eu não sou, não sou, porque eu não sei E aí, vem cá, vem cá, vem cá Não sou, eu 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 não sou Tchau, tchau. Tchau, tchau.